Música Deu uma mão, hein? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir a votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 516 de 2019, deputado Glecon Franco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 948 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre deveres no recebimento de produtos suficiados para reparos e estabelece as informações que devem ser fornecidas ao consumidor. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relatora, deputada Laura Serrano. Indego a relatora, se está em condições de emissílio se aparecer. Sim. Com a palavra, relatora Laura Serrano, por emissão do parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 948 de 2015, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 369 de 2011, dispõe sobre deveres no recebimento de produtos suficiados para reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emissão de seu parecer, motivo pelo qual o projeto foi encaminhado à comissão subsequente, em observância ao disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Assim, em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da matéria na forma original. A proposição vem agora a esta comissão, para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em epígrafe dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor, além de procedimentos a serem seguidos e documentos, declarações e recibos que devem ser entregues aos consumidores quando necessitarem de serviços de reparo de produtos defeituosos. A matéria já tramitou nessa casa em duas legislaturas anteriores, PL nº 751, de 2007 e 3.216, de 2006. Segundo a proposta, o fornecedor solicitado a reparar produto viciado, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 1990, entregará ao consumidor imediatamente declaração por escrito em que constem dados do terceiro que eleger para efetuar o reparo. A proposição também veda que o fornecedor obrigue o consumidor a entregar o produto viciado em local diverso daquele onde o negócio foi realizado. Por fim, a proposta determina que aquele que receber o produto viciado para reparo emitirá ao consumidor imediatamente recibo com as especificações do produto, a data de sua entrega e o prazo estimado para reparo do vício. A preocupação central expressa na justificação da proposição reside na situação em que, abre aspas, o consumidor que identifica vício no produto tem encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos, pois, não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo fornecedor de sanar o vício. Fecha aspas. A justificação conclui ainda que, abre aspas, o consumidor de boa-fé frequentemente não dispõe de qualquer comprovante escrito que ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor. Fecha aspas. Em virtude da perda de prazo para remissão de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi remetido à comissão seguinte de defesa do consumidor e do contribuinte que opinou pela aprovação da proposição na forma original. Já analisado sob a ótica da defesa do consumidor, vem agora o projeto a esta comissão para ser examinado sobre o prisma do desenvolvimento econômico. Nessa linha, observamos que o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 18 a 25, já prevê uma série de diretrizes relativas à responsabilidade por vício do produto e do serviço, sobretudo a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores e comerciantes em face de vícios nos produtos. Essas normas vigentes há quase 20 anos estão incorporadas tanto nas instâncias de defesa do consumidor como nas práticas, usos e costumes comerciais. Exemplo da norma consuetudinária comum no ramo de reparação técnica de vícios em produtos é a emissão de ordem de serviço de cada solicitação de reparo, uma espécie de acordo por escrito que sacramenta a transação. Tal costume, além de proteger o consumidor, também protege o estabelecimento que recebe o produto para fazer o conserto, bem como confere segurança jurídica à transação, constituindo-se à ordem de serviço um verdadeiro contrato simplificado entre as partes. Aplicando-se o princípio da subsidiariedade, não se justifica a aprovação da proposição em epígrafe, pois pretende-se criar normas jurídicas para uma situação plenamente regulada pelas normas vigentes e pela organização espontânea da sociedade civil. Decorre do exposto nos parágrafos anteriores que a intervenção estatal é desnecessária na matéria em discussão e vai na contramão do esforço nacional e estadual pela desburocratização. A diminuição do estoque de normas jurídicas que regulam relações comerciais e a simplificação do arcabouço jurídico com redução do número de casos especiais e exceções faz parte de um conjunto de medidas necessárias a um bom ambiente de negócios no país. Ademais, o aumento do estoque de normas torna mais difícil a compreensão, tanto por parte do cidadão consumidor quanto do empreendedor, do regramento aplicável às transações comerciais. Entendemos que essa Assembleia Legislativa deve, sempre que possível, abster-se de produzir novas leis que interfiram na livre iniciativa, na boa-fé e na espontaneidade das relações comerciais. Excesso de normas e burocracia atrapalham o desenvolvimento econômico responsável pelo aumento do número de oportunidades, geração de emprego e renda e, consequente, melhoria nas condições de vida da população. Assim, uma lei nova sobre a matéria denota-se redundante. Nesse caso, o melhor a nosso ver é que a proposição não prospere nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 948, de 2015. Em discussão, o parecer... Em certa discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Não pode levantar a mão, não. Rejeitado o parecer. Rejeitado o parecer, designa o novo relator, o deputado Virgílio Guimarães, como relator para o novo parecer. Suspensa, deputado Virgílio, só um minutinho. Nós vamos suspender por um minuto e voltamos, porque está a equipe técnica ajustando o relatório juntamente com o senhor. Suspensa em serviço de hospedagem na qual o café da manhã esteja incluído na diária, disponibilizarem para seus hóspedes, sem qualquer acréscimo do preço da hospedagem, refeição adequada para o consumo dos portadores de diabetes e da outras providências. Autor, deputado Antônio Jorge, de relator, Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, em condições de ler o parecer. Tenho aqui, senhor presidente, já pronto o parecer. Com a palavra o relator. Obrigado. Passa a ler o relatório. De autoridade do deputado Antônio Jorge, e desarquivada a pedido do deputado Sargento Rodrigues, a proposição é análise, visa disposto a obrigatoriedade de hotéis, pensões, motéis, fletes ou similares, que ofereçam serviço de hospedagem no qual o café da manhã esteja incluído na diária, disponibilizado para seus hóspedes, sem qualquer acréscimo no preço de hospedagem, refeição adequada para o consumo por portadores de diabetes e da outras providências. Publicado já no Legislativo de 13 de novembro de 2015, foi o projeto distribuído das Comissões de Constituição de Justiça de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposição, na forma de substitutivo número um que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo número um da comissão antecedente. Vem agora o projeto desse órgão, o colegiado, para dele receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei ora, em comento, visa estabelecer a obrigatoriedade de que estabelecimento de hospedagem, tais como motéis, pensões, motéis, fletes similares, disponibilizem gratuitamente opções alimentícias adequadas para pessoas com diabetes mellito. No termos da matéria, essa obrigatoriedade seria estabelecida somente para os estabelecimentos que oferam café da manhã, inclusa diária. Justifica o autor mencionando o vasto impacto negativo de diabetes e saúde da população, observado não apenas em elevada taxa de mortalidade e consequência da doença, como também os gastos de grande monta para o sistema de saúde. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria trata sobre saúde também, sobre proteção e defesa do consumidor. Nos termos da Constituição da República, plantou aquela comissão, o Estado teria competência complementar para legislar sobre o tema. Entendeu, porém, que os artigos 2º e 3º deveriam ser suprimidos por tratar de temas próprios, respectivamente, na esfera da atuação administrativa do Poder Executivo e da esfera da Lei Diferente Federal. Dessa forma, apresentou o substituto número 1, na forma do qual concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concordou com os argumentos da Comissão de Constituição e Justiça, acrescentou que a matéria é típica do direito do consumidor apresentar seus direitos básicos. Assim, ratificou o entendimento da Comissão Jurídica, opinando pela aprovação da matéria na forma de substituir o número 1 daquela comissão. No que é típico desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, cabe relembrar os aspectos positivos da matéria, como trazidos por ser autor. O diabetes mellito pode causar problemas circulatórios, ortopédicos, oftalmológicos, entre outros. Esse agravo de saúde, além de seu impacto sobre a qualidade de vida da população, afeta ainda a sua capacidade de ofertar trabalho. Basta lembrar que um trabalhador doente tende a ter a sua capacidade laboral reduzida como consequências negativas, não apenas do ponto de vista pessoal, mas também no aspecto econômico. Nesse sentido, é importante que as exposições de matéria sejam mais amplas, contemplando outras modalidades de alimentação promotoras da saúde, ou mesmo associadas ao estilo de vida como saudáveis. Assim, julgamos proveitosos e apresentar o subjetivo. Número 2, que mantém os aperfeiçoamentos trazidos pela Comissão de Constituição e Justiça e que inclui no rol dos alimentos a serem ofertados opções com reduzido teor de sódio, alimentos orgânicos, veganos e macrobióticos. Conclusão, diante do apresentado, sob a aprovação do projeto de lei nº 3.065, de 2015, na forma de substituir o número 2 a seguir apresentado. Substituir o número 2, dispõe sobre a primeira autoridade que hotéis, pensões, matéis, flats ou similares, que ofereçam serviços e hospedagem no qual o café da manhã esteja... Pois não. Disponibilize para seus óbitos em qualquer acréscimo no preço os produtos alimentícios que especificam e da outras providências. O que importa mesmo é o texto. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º. Os hotel, expensões, motéis, flats ou similares, que oferecem serviços e hospedagem com o café da manhã, disponibilizaram para seus hóspedes, sem acréscimo no preço, refeições com produtos alimentícios, com reduzido teor de sódio, orgânicos, veganos, macrobióticos e adequados a pessoas com diabetes mellitus. Artigo 2º. A disposição de artigo 1º se estendem às instalações mantidas pelos poderes executivos e legislativos judiciários, em que sejam servidos alimentos em caráter institucional, bem como estabelecimentos comerciais de alimentos situados e concedidos em prédios e espaços públicos. Artigo 2º. Artigo 3º. Essa lei entregou na data de sua publicação. Sr. Presidente, esse aperfeiçoamento que apresento, primeiro, ao suprimir a questão do que ofereçam o café da manhã, incluído na diária, evidentemente que isso facilitaria muito a história de pôr a um real e não ter que cumprir nada. Então, o que eu fiz foi suprimir esse dispositivo e descobriu que entra por que só que é café da manhã? Porque faz parte da vida da pessoa, já que ela vai pernoitar ali, e o café da manhã foi tido como parte integrante da sua diária, ela coloca esses alimentos sem a crescita no preço. Se o preço é zero, é zero. Se o preço é um real, é um real. Mas não pode deixar de cumprir o que cobra algum valor em separar pelo café da manhã. Se é um de hospedagem, se oferece o café da manhã, tem que ter as alternativas para as pessoas que, ao despertar, precisam de ter respeitado as suas condições biológicas, físicas e biológicas. Por outro, isso também, estendi, não só a hospedagem, mas também se o poder público disponibiliza disponibiliza para a iniciativa privada, como, por exemplo, aqui, a Assembleia Legislativa, é muito justo que ofereça, que tem uma cantina, que tem um restaurante, que tem um lugar ou outro. Mas ficou um dispositivo aí que eles deveriam também fazer. Uma exigência que seria muito simples. Eu, inclusive, quero até dizer aqui que fui na Câmara Federal, um requerimento que apresentei, que criou um restaurante natural na Câmara. Lá, na Câmara dos Deputados, é muito difícil, nos dias de maior movimento, sair para a alimentação externa. E foi importante, a mesa compreendeu, lhe incitou e está lá até hoje um restaurante natural que oferece isso. Não teve nenhum problema. Eu vejo que isso é um acréscimo, não obriga, não fere em um dispositivo obrigando o Estado. mas se ele, o Estado, resolver fazê-lo, ao fazê-lo, que inclua ali as alternativas de baixa, de baixo teor de sódio, etc. Sem, dentro dos preços normais do estabelecimento. É a contribuição que fiz aqui, adotando como base o substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça, porém, acrescentando, digamos assim, um aspecto mais econômico, que é precisamente a nossa visão. Não foi só a questão da legalidade, mas eu procurei também contornar os aspectos que o mundo econômico oferece. a iniciativa privada pode fazer o que eu estou evitando que dá oportunidade para fazê-la. Só aquele que é oferecido gratuitamente, incluso na diária, quem não quiser fazer, é só acrescentar um real, cinquenta centavos, na diária, e deixar ele ter a obrigação de cumprir. Procurei deliberar isso e ampliar já não só melitos, mas o problema da diabetes melitos, mas também alguns outros poucos, que, aliás, de um modo geral, todos já estão oferecendo. Não procurei exagerar muito, mas colocar aquilo que é o básico hoje para o cumprimento, digamos, mais fiel do objetivo desse importante projeto de lei. É o que eu te ofereci, senhor presidente. Em discussão, requerimento, em discussão, com a palavra a deputada Laura Serrano. Em relação ao relatório desse projeto, acho que tem dois pontos importantes para a gente levar em consideração. O primeiro é que não existe essa questão de falar que vai oferecer um serviço a mais, vai oferecer um produto a mais de forma gratuita. Não existe almoço grátis, não existe isso. É óbvio que esses empreendedores vão acabar aumentando o preço das diárias, se o café da manhã está incluído, por ter que fazer um café da manhã que tenha determinadas especificidades, que são importantes, mas, assim, só para poder colocar essa questão, dizer que será gratuito, não existe isso, em termos econômicos, a gente sabe que não vai acontecer. No final das contas, o que vai acontecer, que é importante que esteja claro, se esse projeto for seguir adiante? As pessoas, em geral, vão pagar a mais para poder oferecer esse serviço de especificidade alimentar, que, como eu disse mais uma vez, é importante, mas é importante que a gente entenda o processo, não é gratuito. Os hóspedes, em geral, vão estar pagando de áreas maiores para poder fornecer esse serviço específico para algumas pessoas que têm a necessidade desses produtos específicos. O outro ponto que eu acho que é o ponto mais relevante é que, como a gente está em uma comissão de desenvolvimento econômico, e eu acredito que a maioria deve concordar comigo, que o maior problema que a gente tem hoje no nosso país é a questão do desemprego, quando você estabelece uma série de novas regras, de novas especificidades, de novos custos, inclusive para pequenos empreendedores, porque, quando a gente fala ali de hotéis, pousadas, similares, a gente está falando da pequena pousadinha que, às vezes, oferece um serviço desse na Serra do Cipó. Você vai estar aumentando o custo desse pequeno empreendedor que, muitas vezes, emprega outras pessoas nesse estabelecimento dele e que, dependendo do custo e da forma com que essas obrigações forem acontecendo, você acaba por inviabilizar aquele negócio. E, ao inviabilizar aquele pequeno negócio, por ser uma lei tão ampla, você acaba tirando emprego das pessoas. Então, acho que é um ponto de reflexão importante é a análise de impacto regulatório, a análise do que vai acontecer com essas leis que a gente vem aprovar aqui. Então, o que eu defendo é que esse projeto não deve prosperar, porque ele estabelece novos custos, inclusive, para pequenos empreendedores que, muitas vezes, geram emprego ou que são a renda daquela família. Então, no momento que a gente começa a estabelecer, o projeto colocava que seriam para pessoas que têm restrições alimentares por questão de saúde, um determinado grupo específico das pessoas que têm a diabetes. E, agora, com substitutivo, a gente aumenta essas especificidades para outras pessoas que também têm essas necessidades que são importantes e fundamentais. mas, quando você coloca isso para hotéis, pousadas e todo e qualquer similar, você está incluindo o custo para esse pequeno empreendedor que, muitas vezes, tem a pousadinha lá em determinado local. E isso é muito perigoso, porque você inviabiliza pequenos negócios, inviabiliza geração de empregos, às vezes, nas comunidades onde essas pessoas precisam mais daquele emprego ou precisam mais daquela renda. e, por esse motivo, que eu sou contrária ao projeto e contrária ao parecer. Em certa discussão... Eu queria fazer ainda como relator. Com a palavra, o relator, o deputado Virgílio Maranhense. Eu queria, basicamente, estabelecer aqui com o que diz a nova deputada Laura Serrano, que ela, claro que ela tem razão em muita coisa, mas eu nem sei se esse projeto deveria estar aqui na nossa comissão. Mas, uma vez aqui, eu quero dizer que corrigi, em parte, no seu sentido. Como ele dizia, oferece um café da manhã, incluído. E esse, sim, gratuito, eu disse, não. É que ofereça um café da manhã pelo mesmo preço do outro. Se ele cobrar, cobrou. Se não cobrar, não cobrou. Não estou mandando ninguém danada de graça. se ele for oferecer o baixo teor de sódio, ele tem que ter essa alternativa pela mesma coisa do outro. Eu não obrigo que ele ofereça gratuitamente. Eu só digo que se ele tem que oferecer alguma coisa, o que poderia levar é que ele passasse a cobrar alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele tem que oferecer. A outra coisa que eu acrescento, não só para quem, mas se o poder público oferece, que ele também o faça. O faça. Eu fiquei na dúvida se eu ia explicitar aqui, alguém poderia entender que isso, serviços alimentícios em caráter institucional, se isso estaria incluindo a merenda escolar. Talvez. Mas eu não quis aprofundar nisso, porque fugiria o escopo da nossa comissão. Eu não quis fechar a porta, mas também não quis abrir a porta. mas se o projeto ele é relevante por essas razões, se é que isso ocorreu e várias comissões já opinaram que ele é relevante, que vale a pena, então eu até coei. Já que é para mexer, eu mexi. Me entregaram para mexer, aí eu mexi. É desse jeito que funciona. Ele é importante, eu vou dizer para o cara da posadinha para dar e para os meus alunos, não. eu também não estou brigando para não criar aqui uma polêmica falsa. Já que veio parar na minha mão, eu abri a porta para esse entendimento. Se é alimento institucionalmente oferecido, por que não? Já que é tão importante assim, tão barato assim para o poder público. Já que é para fazer a posadinha oferecer, eu não abri o que ele dê de graça. Mas, se ele for cobrar, ele cobre o mesmo preço. Ele não pode dizer que o café comum custa 50 reais e o outro custa 500. Aí, isso também seria uma burla. Ou nós vamos fazer para valer e acreditamos que esse é um caminho, ou não. Vamos achar que isso não é assunto de lei e talvez de lei estadual. Eu até, eu acredito que o pensamento da nobre deputada caminha um pouco mais nesse sentido. Mas, já que caiu na minha mão todas as comissões acharam que era assunto, eu fiz aquilo para torná-lo o mais contundente possível. Sem fugir ao pensamento da Comissão de Constituição e Justiça de que não posso extrapolar os limites constitucionais nossos. Ele entendeu que o que está aqui está no limite constitucional. Eu naveguei nessa água. Se está certo ou não. Não é o escopo da nossa comissão também fazer esse tipo de avaliação. Eu parti do princípio que a avaliação está correta. Então, eu participo de algumas dúvidas de vossa excelência, deputada Laura, mas eu defendo que os pontos que coloquei aqui, talvez, aqui pela pressa para os seus ossos sem a crença do preço, não é o preço da hospedagem, sem a crença do preço da refeição. Talvez o local do sem a crença tinha que mudar de lugar, talvez, para evitar a confusão. Mas, se ele é gratuito, esse aqui é gratuito, se o outro é cobrado, esse aqui é cobrado. É isso que eu quis dizer aqui. Não é que ele tem que ser oferecido sem a crença, ele tem que entrar do mesmo jeito que o outro alimento entrou. Deputado, você quer que a gente muda a retação? Não, eu não sei, eu gostaria que, se for, claro que pode dar dupla interpretação. Eu vou fazer uma nova redação, vou apresentar a opção. Pode, se for o caso, deixa até para a próxima para dar uma analisada melhor, se quiser. Mas, eu defendo as mudanças que fiz, defendo mesmo. Já que era aquilo que lá estava, eu acho que um torneio mais contundente. Eu tirei as possibilidades facílimas de burla. Quando eu disse, só para quem oferecer gratuitamente, eu cobro um real e não acontece mais nada. Então, eu equiparei, não obriguei ninguém a dar nada gratuitamente. Eu só falei o seguinte, se você dá de graça, se você dá um, se é gratuito um, o outro também é gratuito. Se cobra um, cobra o outro. dentro de um padrão razoável. Enfim, ia crescer, já que é tão importante, por que não isso se estender ao setor público? Não estou obrigando ninguém a criar refeitório em repartição pública nenhuma, mas, se for criado, o cardápio tem que acolher essas recomendações. Ou, então, não são importantes. Se todos consideram importantes, saúde considera importante, todo mundo diz que é importante. Então, vamos praticar todos, que eu vou obrigar a posadinha a aplicar e a Assembleia de Minas não. é importante que a cantina aqui pratique. É isso que eu quero dizer. Então, respeitando as dúvidas, digamos, basilares, básicas, da nova deputada, participo da dúvida, mas, uma vez, tendo que, digamos, de alguma maneira, trabalhar em cima do texto, eu cumpri o que eu entendi que era a minha missão. Tem que mudar o número dos artigos, tem que mudar a inventa. Aí, a gente volta ali, se é uma questão, porque, em relação às ofertas de alimentos. Isso, pronto, pronto. Mas você tem que ler, eu acho, não tem? Só fala, o que foi alterado. Com eficiência, com eficiência observada aqui, enquanto eu justificava as mudanças, já está feita a mudança que verbalmente eu havia feito na emenda, portanto, não tem nada que corrigir aqui, verbalmente, sem qualquer eu cresço no preço dos pedágios, dos produtos, e fez a mudança no texto e a renumeração do artigo, que eu também tinha verbalmente já apontado aqui. Então, parece que está bem entendido e fica, portanto, a critério de cada um saber se, enfim, se o, mantida a dúvida quanto a, a essência do, do projeto, eu defendo aqui as mudanças que fiz. Encerça a discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento do deputado Gleicon Franco, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a realização da audiência pública em conjunto com a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável com o objetivo de debatermos assuntos relacionados a impactos econômicos e ambientais da estação ecológica de fechos. Sala das comissões, 20 de agosto de 2019. Eu gostaria, antes de ir para a fase final, aproveitar este momento para destacar aqui meus colegas e amigos, uma entidade que, para mim, é fundamental não só para a nossa região dos Inconfidentes, mas para Minas e para o Brasil. Amanhã, a UFOP faz mais um aniversário, meu caro deputado Virgílio, que é um defensor desta universidade e, em inúmeras causas, eu lembro bem que você levou à frente representando o município de Ouro Preto, sobretudo, a questão da educação federal, a UFOP, e eu tenho também um orgulho muito grande de defender a educação desde o meu primeiro dia de mandato e defender também não só um ensino cada vez mais qualificado no nosso país, mas também aqueles que levam esse ensino até a sala de aula, que são seus professores, todos os trabalhadores da universidade. Aqui, como dados, o UFOP hoje oferece 51 cursos de graduação, sendo que 47 deles são presenciais, quatro cursos à distância, nós temos vários cursos de pós-graduação, são ofertados 24 cursos de mestrado acadêmico e oito cursos profissionais de mestrado, 15 opções de cursos de doutorado e dez cursos de especializações, no total são mais de 10 mil alunos, são mais de 11 mil alunos e a UFOP hoje tem na sua estrutura representada não só em Ouro Preto, mas também Mariana, então isso hoje movimenta a economia dos dois municípios, interage, integra ainda mais estes dois municípios irmãos, são cerca de 800 funcionários entre técnicos administrativos e funcionários diretos e indiretos da entidade e aproximadamente 900 professores entre efetivos e substitutos. Então é uma entidade que nós, marianenses, ouro-pretanos, temos como uma mãe de todos os jovens que querem um futuro melhor para esse Brasil. Agrega todos os brasileiros, mas, sobretudo, é uma oportunidade de uma educação melhor para todos os ouro-pretanos e marianenses. Então eu queria destacar essa entidade que é tão importante para a nossa região e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, ordinário, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.